Salve, salve, família Hyuga, aqui quem fala é o Hyuu, e nós vamos continuar aqui a Kusa 7. O famoso Hyuga Gotoku 7, o nosso capítulo 3, acredito que esse seja a última parte do nosso capítulo 3. No episódio anterior, nós vimos que It e os seus amigos conseguiram aí alguns empregos e uma indicação para poder ajudar uma praça de alimentação, era essa palavra que não estava vindo na mente, uma praça de alimentação que era dirigida por uma menina que estava sendo coagida por alguns babacas que estavam fazendo gato. E aí estavam dando prejuízo danado para ela. E Tibão foi lá para tentar resolver a situação e descobriu que a máfia coreana estava por trás disso. Quase foi morto, mas a coragem dele inspirou a máfia coreana, que por sua vez parou de implicar com a velhinha. Parou de implicar com os estabelecimentos, fazendo assim com que eles pudessem voltar aos negócios. It e Tibão e o Namba então foram convidados para um segundo emprego. E agora nós vamos dar o progresso do jogo, descobrindo aí que segundo emprego era esse. Vamos lá. E aí pessoal, bom dia. Bom dia. Ae. Acorda aí. O pessoal vem pro trabalho. Ae, vocês aí de cima. Para desocupar o quarto. Ah, por que tão cedo? Já desculpe mais um pouco, Hamako. Vamos arranjar. O pessoal da limpeza chegou. Vambora. Vocês querem trabalhar. Sayonara. Aham. E aí. E aí. Quantos você atendeu ontem à noite? Ah, uns cinco. Tô toda assada. Ah. Tô vendo que isso aqui não é um restaurante comum, né? Isso é um... Isso é um... Ah, tamo olhado. Isso é um restaurante comum. Isso é um restaurante comum. Ei, você. Pega esse tecido aqui, vai. Como vou? Eu não. Faz você. É o seu trabalho. Eu não quero tocar nesse traço comum. Ae. Se você continuar reclamando, você vai ficar como sem teto. Entendeu? Eu só quero um lugar limpo. Isso aqui é sexo, cara. Só mais um negócio de sexo. Ah, chega! Deixa em nossa cidade! Todos os homens são homens! Todos vocês que trabalham próximos ao rio! Aqui é o Blitz Japan! Eu sou o líder Kome! Nós vamos limpar a cidade da indústria do sexo! As placas dele tão dizendo, Fode-me, não é? Não é? Agora, fale com o sexo. Fale com a indústria do sexo. Fode-me, não é? Ei, quem sou eu? Não é? Você não conhece? É o Blitz Japan. Não, é despopulizar. É o NPO. É o NPO. O que eu lembro? Eles tiveram isso há 14 ou 15 anos atrás. Era uma organização, só uma organização civil e educativa que trabalham para destruir as famosas zonas cinzentas da sociedade. Eles têm o objetivo de tornar a sociedade, digamos, mais saudável. Eles consideram coisas como a indústria do sexo, por exemplo, uma coisa ruim. O momento é o que eles estão com o alvo. A Issezaki Hijincho, pois é o lar delas. E aqui possui muitas organizações zonas cinzentas, o que eles chamam de zonas cinzentas. Alguns lugares onde a polícia não mora. Eles começaram com um movimento pequeno em Okonoma, mas agora eles ganharam todo o Japão. O contador deles é Aoki Ryô. Parece que graças a isso, ele ficou um favor. Ele entrou na política e hoje é o governador mais jovem da história. Ele foi o cara que conseguiu a destruição do Tojo Kai, não foi? A cidade de Kamurojo, não foi? Ele tornou certo tipo de herói. Isso, você conhece a história. Ele tornou popular, ele passou na TV, na TV, na TV, na TV. Agora é o governador de Tosh. Quando ele se tornou governador, ele fazia parte da polícia do Japão. E por isso, muitos aqui, vêm aqui para que vocês passam. Então, eles estão aqui para... Este restaurante, na verdade, é um prostíbulo. Um antro de perversão. Você vem e traz a sua família para comer. E quando sobe as escadas, descobre que é outra comida que eles estão oferecendo. O prato principal, meus amigos, é sexo, é bocete. Isso é criminoso. Todos sabem. As meninas vivem sob condições degradantes. E essa prática mancha a imagem do país. Chega desse tipo de entretenimento sujo. Vamos limpar o nosso lugar, o nosso estado, o nosso país, a nossa cidade. Chega de sexo. Chega de vender seu corpo. Pouco dinheiro. Nós temos que lutar. Repetam comigo. Saia da nossa cidade. Cala a boca, seu escroto. E aí, o que você acha que está falando? Você é que admite esse lugar aqui, né? As garotas estão aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro. E aí, elas estão tentando sobreviver. Você acha que não acha que está cometendo um crime? Você é um pedaço de medo, sai daqui. Qual o problema? A verdade dói? Você mesmo admite que esse lugar é uma coisa que tem. O que você acha que é um restaurante? O que você acha que é um restaurante? Hã? Baca-herroa! Vocês têm que mentir para proteger quem amam. Proteger quem amam? Fazer dinheiro? Você acha que estão aqui fazendo o que? Você acha que estão aqui porque gostam? Estou aqui para fazer dinheiro, para poder cuidar dos seus... Ficou-se, vocês? Esse é o último. O que você acha que as crianças se sentirão quando você sabia que as mães estavam ganhando dinheiro? Você acha que as mães estavam ganhando dinheiro? Você acha que elas vão ganhar as mães? Você já ouviu o que eu disse quando eu tenho uma criança que fica feliz com uma... Saque daqui! Oh! É, né? Você não tem como argumentar contra isso, né? Oh, outra galera! Eu estou indo! Oh! Vai tentar cuidar da vida dos outros. Oh, você vai tomar um banho nesse negócio nojento aqui! O que é isso aí, meus irmãozinho? Você quer? Quer o carro? Ah... Ah, até com um monte de papelzinho sujo de... Enfim, de Seven nele! Muito bom, Ichiban! Vamos acontecer, Ichiban. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Basicamente o que eles estão fazendo é atacar os fracos. Não gostam disso não. Vai atar. Esquece, vamos pra casa, ok? Você me salvou duas vezes, obrigado. Não é sempre alguém faz isso. Eu fico até com estrangida, sabe? Gostaria de fazer mais por vocês, mas eu não faço tão pouco. Vem, não esquenta não. Melhor a gente ir, temos que descansar. Ok. Vovó, se precisar que alguém limpe de novo, só nos ligar. É, acertei nosso número, ok? Liga e a gente vem rápido. Espere um segundo. Vocês não tem onde ficar, não é? É. É. Vocês não querem morar aqui? Eu posso emprestar um quarto pra vocês. Realmente seria ótimo, mas... Se nós fizermos isso, talvez as meninas fiquem sem emprego, não é? Porque já não vai ter um quarto. Cara, não fico tentando ser legal. Se eu deixar você emprestar numa sala, se não ficar com vocês, vão estar vivendo e me pagando. Então, basicamente, se você morar em um dos quartos, o que acontece? Bom, vocês ficam nesse quarto e vivem aqui de forma como empregado, de forma legal. Então, o que você quer que façamos em troca? Qual é o babado? Certo. Certo. Vendo mais, vocês assustam o British Japan. Ficando aqui, vocês vão manter esses caras longe de nós por algum tempo. Precisamos de um tempo longe deles. Vendo mais. Vendo mais. Vendo mais. Vocês precisam de um lugar pra morar e eu preciso de alguém pra me ajudar a manter esse lugar seguro. Então, dessa forma, nós já vamos acabar ajudando um ao outro. O que me diz? Ah, tá certo. Parece justo pra mim. Nós confiamos, nós podemos fazer alguma coisa boa pra alguém e ganhar uma coisa boa em troca. É razoável. Você não pode chutá-los tão facilmente. As pessoas que moram lá, ok? Estão morando lá. Você estará protegendo a loja. Certo. Você realmente nos deixou morar aqui. Então, beleza. E embora as meninas que trabalham aqui não tenham nacionalidade japonesa. Eu não estou pedindo a vocês. Então, eu estou pedindo a vocês, por favor, nos ajudem. É. Vamos decidir ao British Japan que eles não podem simplesmente expulsar as pessoas de seus negócios e de suas casas. Não é assim que a coisa funciona. Ok? Deixe com a gente. Que maravilha. Olha. Nós temos um teto, Ichi. Temos um teto. Certo. Esse é o nosso castelo agora. Eu amo isso. Beijo. Então. Ah, é. Tá um pouco moleque. É. Quem se importa, cara? É. Como eu disse. Eu gosto do lugarinho. Ah. Para você. É. O que importa que a gente tenha um teto. Mas. Eu nunca imaginei que encontrar um lugar para morar. É tão bom essa sensação. Obrigado. Obrigado, Rich. Um. 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 Que bom, né? É, você pode começar de novo, cara. Talvez possa não ser um enfermeiro. Mas você pode encontrar outra coisa. Não é tão fácil. E você, It? Qual o seu próximo passo? Bem, eu... Cara, então... Quando eu saí, eu queria encontrar o meu chefe, mas... Em vista de tudo que aconteceu, eu não sei. Acho que eu tô meio sem o lance do seu chefe, né? Você pode conseguir ser o que você quiser. Não é tão fácil, cara. Eu tenho 40 anos. Bem, você me disse que eu posso ser o que eu quiser. Então você também pode ser o que eu quiser, ok? Certo. Desculpa aí. Bem, It? O que você queria ser quando eu era criança? Ah, deixa eu me ver. Quando eu era pequeno... Ah, eu sonhava em ser o escolhido. Um bravo de coração. O quê? Escolhido? O que é isso? Nunca jogou Dragon Quest? As pessoas de coração puro? Ah, o jogo. Tá tirando com a minha cara, né? Ah, tá de sacanagem. Ah, você foi boa. Colega, tá. Ah, ah, você tá falando sério. Ei, todo mundo é livre pra se tornar alguém, né? Esse era o meu sonho. Eu queria ser o cara escolhido. Salvar a vida das pessoas. Ser um puro de coração. Certo. É isso, né? Um... O que é isso? O que foi? Se você quer ser o escolhido, apenas torne-se o escolhido. Você sobrou isso quando era pequeno, cara. Era sonho de criança. Ei, você não tem nada agora, não é? Então, você pode começar de zero. Você tá bêbado, né? Talvez eu possa ganhar algum dinheiro fazendo alguma coisa. Mas, ei, cara... O escolhido matou milhares de inimigos para se tornar o escolhido, certo? Ele enfrentou dificuldades para se tornar alguém. E tornar alguém? Bem, começando agora, você pode se tornar alguém. Mas eu tenho 40 anos. Ah, não sei, cara, será? Será que eu não tô muito velho pra isso? É um desafio, né? Tudo velho, no escolhido. É isso aí. Eu vou me tornar o escolhido! É isso aí, Chiba. Certo. Vamos torcer pra que nós dois possamos ter um futuro brilhante. Ok? Pro futuro brilhante. Fiquei o escolhido. Essa empolgação do Itch é muito boa. Cara, é inspiradora. Eu tô muito segura. Na próxima vez eu vou me livrar dos... Pra... Prometo. Não. Desculpe. Eu cometi um erro. Eu não preciso mais dinheiro. Eu tenho mais uma chance. Só mais uma chance. Eu entendi. Vamos livrar dos dois. Eu não quero que... Eles estejam por perto. Eu entendo. Por favor. Desculpa, gente, mas... Não ser brilho estranho é essa, não. Por favor, não faça isso. Me perdoe. Foi um erro contratar você, seu merdinha. Chegouro. É isso aí, moçada. Terminou o nosso... Terceiro capítulo... De Yakuza 7. Se vocês juntarem todos os vídeos, vocês vão ver que foi bem grande. Mas, como nós sempre fazemos no canal, essas são as partes principais da história completa. Ou seja, olhando essa... Olhando esses vídeos, você vai entender a história completa de Yakuza 7. Pelo menos até o capítulo 3. E em breve nós continuamos. Ok? Obrigado pela sua presença. Família, grande abraço. Não deixa de dar o like aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.